O bote camarão, vamos precisar então da mandioca cozida, vamos usar camarão, esse está congelado, esse está fresco, tomate, limão, alho, cebola, coentro, grãos de coentro e pimenta do reino em grão que nós vamos amassar junto com o alho e também o dendê. Ah, ainda tem o tempero baiano que nós vamos usar com uma certa parcimônia porque ele é bem quente. Então vamos fazer. Já tiramos aqueles pauzinhos que ficam no meio da macaxeira, uma mandioca. Então aipim, já colocamos aqui na água para cozinhar. Vamos colocar uma colher de sobremesa de sal e levar ao fogo. Aí está. Vou colocar um pouquinho de óleo para cozinhar a mandioca. Enquanto a mandioca cozinha na panela de pressão, nós estamos limpando o camarão, reservando as cascas que nós vamos usar para fazer um caldo para temperar o vovó. E esse caldo vai levar cebola, alho e o coentro e umas sementinhas de pimenta do reino já triturada. Ligamos aqui o fogo, aqui tem azeite de dendê. Nós vamos colocar a cebola, o alho, as cascas. Para formar o caldo, que nós vamos temperar a mandioca, para fazer o vovó. E também o coentro e o amassar. Vamos dar nesse vídeo um cheirinho gostoso, já começou, de vender, agachar o fogo um pouquinho. E vender é um óleo que queima rápido, né? E ele queimado não é gostoso. Olha aí. Vamos refogar. E depois vamos acrescentar água. Então, aqui está, ó. Começamos a dar uma refogada. Ela ficou mais linda, né? Nós colocamos também uma folhinha de louro. Liberar o sabor do louro. O louro faz muito bem para a saúde. A cebolinha já está mochando. Que cheiro, gente! Vamos colocar água. Vai dar mais ou menos duas xícaras de caldo. Vocês observaram que aqui não tem a cabeça, né? É porque quando eu comprei, já tinham tirado as cabeças e só veio a casca do corpo. Mas ela também consegue fazer o efeito que a gente quer de um caldo com sabor de camarão. O caldo já ficou pronto. A mandioca também já cozinhou, olha. Está bem molinha. E aqui agora nós vamos temperar o camarão. Temos que lembrar que colocamos sal ali na mandioca, né? E um pouquinho também ali no caldo. Então, nós não vamos colocar muito sal no camarão. Vamos colocar meio limão. E um pouquinho só de sal. E eu vou colocar agora um pouco do tempero baiano. Bem pouquinho, que o bichinho é quente. Só isso. Andioca bem cozida, ó. Vamos passar aqui para o liquidificador. Com madeira. Opa! Vou dar ela. Lembra que nós tiramos os cabinhos ali do meio? Então, isso vai facilitar bastante na hora de bater, né? Que a gente não vai precisar ficar catando os cabinhos. Passar tudo. Essa mandioca cozinhou por 30 minutos. Nós vamos reservar o líquido. Caso a gente precise, nós vamos usar um pouquinho mais, né? Mas o que nós vamos usar mesmo para bater aqui, vai ser aquele caldo da casca do camarão. Então, aqui está o caldo do cozimento das cascas do camarão, que nós colocamos junto com a mandioca cozida. E vamos bater. Aqui vai virar uma pasta. Um pouquinho pesado, né? Acredito que vou ter que colocar um pouquinho do caldo do cozimento. Misturei um pouco do caldo do cozimento da mandioca aqui, ó. Para aproveitar esse restinho, não perder nada desse sabor que está aqui. Vamos colocar lá no liquidificador para ajudar a bater a mandioca, porque já ficou pesado para o motor. Já ficou pronto, ó. Essa consistência que a gente quer. Vamos refogar o alho e a cebola. E agora vamos colocar o tomate. Como vocês repararam, eu não estou usando pimentão, porque aqui em casa tem muita gente que não importa com pimentão. Então, para que eles não fiquem fora, tem esse sabor delicioso, que eu gosto de camarão, e eu estou deixando de colocar o pimentão. Nós vamos refogar isso aqui. Até dar uma murchada boa. Para a gente concluir o gondó. Vamos dar uma fritadinha nesse camarão aqui, ó. Olha só, o limão, eu dei uma cozinhadinha nele. Aqui tem óleo de coco, o selatinho, o óleo que tem rio. É só para dar uma seladinha e já espetar a cor rosada do camarão cinza. Olha aí. Enquanto isso, o nosso muro está se formando, né? Ele vai ficar bem pastinha. Para a gente jogar a mandioca, já triturada, no liquidificador, né? E aí nós formamos o nosso bobó. Aqui no molho, nós colocamos mais uma cebola e mais um tomate, para aumentar. E colocamos também já o coentro, que vai para ir pegando o sabor. E nós vamos dar uma colocadinha aqui, ó. Nos camarões. Para o camarão integrar este molho. Montar para o fogo. Eles já foram selados. Eles não podem ficar muito cozidos, porque senão ficam borrachudos, né? Olha, desse molho aqui, dá até para fazer torta, empada, cocombole, camarão. Vou colocar um pouquinho de farinha de trigo aqui, para ele ficar mais cremoso. Um pouquinho mais de líquido. E dá para fazer recheio de várias receitas. Agora vamos terminar de colocar o caldo. Estamos colocando aqui, já a mandioca, que foi triturada no liquidificador, né? Junto com aquele caldo que a gente fez, ó. Vamos incorporar ao molho. Abaixei o fogo. Ó, bastante camarão, que é para a gente poder achar, né? Não ficar ninguém pescando. E eu deixei aqui, ó, uma reserva do caldo, do cozimento da mandioca. Coloquei naquele que a gente fez o molho, né? Caso dê uma secadinha aqui, a gente vai corrigir com ele. Esperar um pouquinho mais, vai levantar a fervurinha aqui. Para a gente poder servir. Aqui nada se perde. Isso tudo se transforma em gostosura. Agora chegou a hora de colocar o leite de coco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E o bobó tá pronto. E o bobó tá pronto.